Você sabe que a UFG possui um parque tecnológico? O Parque Tecnológico Samambaia é um complexo científico e tecnológico destinado ao fortalecimento da cultura empreendedora, do avanço científico e tecnológico e da inovação. O PTS fica no Campo Samambaia da UFG e é destinado a abrigar empresas de bases tecnológicas, laboratórios e outras estruturas voltadas ao apoio e desenvolvimento de produtos. Processos ou serviços inovadores Ficou interessado e deseja saber mais sobre o espaço?